O senhor morou em Paris, numa época fantástica de Paris, nos anos 60, que tinha toda aquela efervescência e tal, filosofia e política e revolução. E o senhor morou em Londres também na Swing London. Londres era em Los Hippies, era outra coisa já, em Swing London, Los Hippies, Los Beatles, La Marihuana. Eu queria saber a sua opinião, como foi morar nessas duas cidades, num período que é um auge dessas cidades, e se existe hoje, na sua opinião, uma cidade que seja tão vibrante quanto eram Paris e Londres nessa época? É uma boa pergunta. Mire, eu sempre sonhei com ir a Paris. Eu acho que é uma geração no mundo inteiro que veia Paris como a capital da cultura, a capital da literatura. Um escritor chileno muito divertido dizia que queríamos a respireta parisina, queríamos respirar Paris, porque era a maneira de ser um artista, de ser um escritor, um criador. E a verdade é que eu vivi uns anos, vivi uns sete anos maravilhosos em Paris. Todavia Paris tinha grandes escritores, era muito criativa, pensadores importantes. A vida política tinha um nível intelectual, que eu não podia creer, esses políticos que falavam com essa desenvoltura, com essa cultura. Então, foram uns anos muito... E, ao mesmo tempo, foram uns anos muito confusionistas políticamente, não? Sartre era o gran pontífice, e ele creíamos tudo, como era tão inteligente, que ele creíamos umas estupidezes espantosas, não? Todo anticomunista é um perro, ele creíamos. Havia que ser... Eu recuerdo, regressou de um viaje da União Soviética e disse, a liberdade de crítica da União Soviética é total, e ele creíamos. Porque era tão inteligente, era impossível não creer. Mas, bom, aí nos levou, não? Agora, Londres foi outra coisa completamente distinta. Londres era já o desinteresse da política. A política era o atuendo personal, a revolução do atuendo, a revolução da música, as ideias passaram a ser muito menos importantes, a música era o signo de distinção da nova geração, o sexo livre, a marihuana, as drogas, o budismo, a meditação transcendental, manifestações contra a guerra de Viendão. Era muito divertido, era uma cidade de jovens, Londres era simpático, era estético, cambiava a sensibilidade, desaparecia a ideia do compromisso político, da revolução socialista. Eu acho que, hoje em dia, nem Londres nem París representam para nada essa espécie de sueño, de creatividade, de beleza, que é muito mais atrativo para os jovens, Nova York, Berlim. Berlim, por exemplo, eu vivi um ano em Berlim, e é muito interessante como vão jovens de todo o mundo, cantantes, bailarines, músicos, cineastas. É que tu és. E é muito livre, é uma coisa realmente muito aberta, tem essa abertura que tinha París que já não tem, e seguramente América Latina, eu acho que talvez São Paulo, talvez Rio, talvez México, começam a atraer, porque estão passando coisas em nossos países muito interessantes, há umas renovações que não há em outra parte, não?